A Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor na Câmara do Recife se reuniu desta vez para discutir as propostas do projeto Recife 500 Anos. O presidente da comissão, Rodrigo Coutinho, e o vereador, Hélio Guabiraba, receberam a arquiteta Mariana Pontes e o designer André Arruda. Eles fazem parte da equipe da Áreas, Agência Recife para Inovação e Estratégia, que firmou através do Porto Digital um contrato de gestão com a Prefeitura do Recife para elaborar o projeto Recife 500 Anos. Trata-se de um plano de desenvolvimento de longo prazo. Eles ouviram mais de 5 mil pessoas sobre qual seria a cidade ideal em 2037, quando Recife completa 500 Anos. E a partir dessas informações, procuraram traçar uma estratégia de cidade que pode servir de orientação para o poder público e para a sociedade. A gente pode tocar aqui em assuntos como habitação de interesse social, em assuntos como tentar fazer a ocupação do Recife de uma forma mais planejada, mais ordenada. A gente pode destacar aqui alguns déficits, como por exemplo o déficit habitacional que o Recife tem e quais as propostas para tentar mudar isso, para tentar melhorar. Ou seja, acredito que são pontos de extrema importância que enriquecem o trabalho desta comissão e que a gente vai poder transformá-los em emendas e apresentar ao Recife boas propostas através do plano diretor. A comissão de revisão do plano diretor já realizou diversas audiências públicas e reuniões com segmentos da sociedade, como setor produtivo, universidades e movimentos sociais. O plano diretor é a principal lei urbanística do município. Ele orienta a ocupação do solo, a organização e desenvolvimento da cidade. E precisa ser revisado a cada 10 anos, por iniciativa do Poder Executivo e com a aprovação da Câmara. E é isso que o Legislativo Municipal está fazendo, está analisando a proposta enviada pela Prefeitura com o objetivo de aperfeiçoá-la.